No perfil de hoje eu estou conversando com a professora doutora Ildete de Melo. Professora, deixei uma pergunta para você. O que te levou para a economia que era um mundo e ainda é um mundo mais masculino do que feminino? Não tem nada de glamour nessa escolha, né? Eu sempre gostei muito de história. Se tivesse possibilidade, se tivesse um curso de história em Campina Grande, eu teria feito... não tinha. Direito era uma outra opção que também me atraía muito, né? Mas em Campina Grande, naquele momento, no início dos anos 60, você tinha uma escola de serviço social, uma escola de engenharia que era famosa no Nordeste inteiro, era uma das melhores escolas de engenharia do Nordeste, ainda é até hoje, um curso de economia e um curso de sociologia. E aí eu fiz um vestibular, tirei no lugar bem alto e entrei para a economia. Mas eu tinha uma ambição quando eu pensei, sociologia, economia, o quê? Vou fazer economia porque eu quero trabalhar na Sudene. Queria vir fazer mestrado na Fundação Getúlio Vargas, olha, o plano já estava meio pronto. E depois ir trabalhar na Sudene. Nada disso aconteceu. Mas você fez uma bela carreira como economista, né? Inclusive, falando em carreira, você trabalhou na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, na Presidência da República, no governo de... Do Lula e da Dilma. No primeiro do Lula? No segundo do Lula, no primeiro da Dilma. Que tipo de programa que essa secretaria fazia e o que políticas públicas você encontrou quando chegou? Olha, a ida para a secretaria, quer dizer, eu sempre trabalho... Mulher, na escolha das profissões, tem que andar com as duas pernas, em cada perna uma especialização. Eu sempre trabalhei com História, Economia Fluminense, né? Eu não fiz tese de doutorado nem de mestrado em gênero, em relações de gênero e feminismo. Essa era... Eu sou uma... Eu fui uma introdutora desses estudos das universidades brasileiras. Eu e outras colegas da UF e isso no Brasil inteiro, tudo é meio concomitante. Mas isso era um estudo paralelo. O outro estudo que pesava era esse aqui. Quando já no governo Dilma, Dilma não, no segundo Lula, com a ministra Nilceia, ela me convidou para ir trabalhar nos programas. E o programa que eu fui trabalhar lá era educação, cultura e também um pouco de assessoria, uma ligação de assessoria com o próprio gabinete da ministra. Porque eu sempre, como sou economista, eu tenho uma produção bem razoável em mercado de trabalho. Quer dizer, porque você não tem como. Você está preocupada com a questão social, a questão do trabalho e das pessoas, e do assalariamento, do próprio desenvolvimento, esbarra nessas questões. Então, a secretaria, porque a questão da... a secretaria já era uma espécie de, vamos dizer, era algo que eu já conhecia muito. Porque eu sou do primeiro... eu fui do primeiro conselho dos direitos da mulher em 85. Porque entre 75, com a fundação do Centro da Mulher Brasileira e a redemocratização brasileira, nós pintamos e bordamos na sociedade. A gente... o crescimento e a gritaria que as mulheres fizeram, que essa geração minha fez no final dos anos 70 e início dos 80, foi muito intensa. Ela é comparável, de certa maneira, não ter a mesma dimensão. Porque agora tem muito mais meninas, moças na universidade e isso está reverberando profundamente nesse campo temático. Naquela época, essa questão também foi uma questão importante. É tanto que nós saímos de uma representação na Câmara de duas, três deputadas para uma representação que teve 26 deputadas na Constituinte. E eu estava lá. Eu fiz parte, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de todo o lobby nosso para mudar as leis. Quer dizer, mudar, tirar a primazia do homem da chefia conjugal. Hoje, a sociedade conjugal é paritária. Mas você não pense que os homens escreveram desse jeito. A sociedade conjugal igualitária foi uma luta que nós fizemos. Eu e as mães de vocês, as jovens que estão ouvindo esse programa. Quer dizer, todas juntas, mas nós estávamos lá. Então, isso tudo, essa mexida... Quando eu chego na secretaria, foi um longo caminho para criar políticas públicas. Eu queria saber o seguinte. Então, não havia, quando você chegou, o que se tinha de políticas públicas relativas às mulheres eram poucas ou quase nada? Até 2003, eram muito poucas. Porque o Conselho foi... Quando o Collor assumiu o mandato, em 1990, o Collor tirou o dinheiro da secretaria, que nós tínhamos negociado. Quer dizer, esse processo teve uma figura muito importante nele, que foi a deputada Ruth Escobar. Ela foi a primeira presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e depois uma carioca chamada Jaqueline Pitangui. Ela foi também, ao longo de todo o mandato, eu fiquei quatro anos indo para Brasília, duas vezes por mês, para participar. Então, eu já tinha um trabalho no meio dessa disputa de criar política pública. A secretaria, em 2003, foi um órgão muito mais amadurecido. Primeiro que a gente tinha dinheiro. Tem uma máxima seguinte. Você não faz política pública se não tiver orçamento. E quais foram as principais metas de vocês na secretaria? A violência, você não pensa que a Lei Maria da Penha é um produto do movimento feminista aliado e acoplado com a Secretaria de Política para as Mulheres. Eu acho que essa é a primeira, a Lei do Feminicídio, a Lei Maria da Penha é a primeira, porque é de 2006. A Lei do Feminicídio, você passa, são produtos que a Secretaria de Política para as Mulheres foi a artífice dessa política. No caso nosso, nós tínhamos toda a política de um programa Mulher e Ciência é um produto da Secretaria, do qual eu trabalhei bastante, porque eu era coordenadora desses programas, porque a ciência também é um bastião masculino. Se, olha, perguntar para os ouvintes, em nome de uma cientista brasileira, eu sou capaz de pensar que nenhum vai saber dizer uma. se pensar, se acha que sempre a ciência é um produto do gênero masculino. A ciência é produto do gênero masculino e feminino, só que as mulheres ficam no bastidor. Como sempre, o poder é uma barreira. O direito à fala das mulheres é um direito que nós conquistamos com muita dificuldade e ainda não está. E é nesse ponto que eu quero falar. Nós ainda temos falas desiguais, nós ainda temos lugares desiguais e essa desigualdade ainda é muito latente, embora a gente já esteja no século XXI e da segunda metade do século XX para cá, nós avançamos bastante. Acho que a gente compensou as falhas da primeira metade do século XX. Com a educação, certamente. Mas o que ainda é o nosso grande impeditivo para nós ainda ganharmos menos do que os homens, ocupando o mesmo lugar? Nós ainda não temos um índice de mulheres na política como deveriam. Se nós falarmos em mulheres negras, esse índice piora drasticamente. Então, como é que essa história está funcionando? Como é que a senhora está vendo isso? Como é que a senhora analisa isso? Onde está o entrave? O maior entrave para nós é no poder. Para participar do poder, eu preciso tirar um homem do lugar. Aqui começou a confusão. Quer dizer, todos esses espaços que você falou, ser gerente dos negócios, ser dona do capital. As mulheres são mais pobres que os homens. O exercício dos cargos públicos são todos espaços vedados às mulheres. Porque cada espaço desse é meio que único. Se entrar uma mulher, sai um homem. Portanto, esse lugar é um lugar extremamente reservado pelo sexo masculino. E porque o poder de fala, o lugar de fala não é o nosso, não é o da rua. O lugar de fala das mulheres é o recúndito do lar. Fecha a porta da casa que você é rainha. Eu não quero ser rainha da casa de lá e de fora. Entendeu? Então, esse é que é o embate. Por isso que a gente pensou em escrever o livro Mulheres e Poder. Que é o que nós estamos lançando. Que é o que ela está lançando agora. Mas... É por conta disso. É para desvendar para os olhos das mulheres aonde está, onde foi, onde é que nós não conseguimos resolver. Por exemplo, o negócio da... Nós somos mais educadas que os homens. Desde 1991, que as mulheres brasileiras têm mais anos de estudo que os homens. quando eu fiz um cálculo, eu e o pessoal lá da faculdade, o meu grupo da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a gente fez um cálculo, fez um cálculo do PIB feminino, o PIB per capita feminino e o masculino. Para 91, tem um modelinho matemático e tal, parará, e as mulheres ganhavam 27%, o PIB per capita feminino era 27% do masculino. Aí nós trouxemos, fizemos uma atualização, eu, professora Lúcia Sirena, é o núcleo de economia e gênero da Faculdade de Economia, fizemos uma... Até 2015. Hoje, nós somos ainda mais escolarizadas que os homens, temos mais diplomas de curso superior do que eles, como mando figurino, mas nós só ganhamos 57% do PIB per capita masculino. Então, o gap da renda não está suplantado. E que passos estamos fazendo nesse sentido? Há políticas públicas sendo feitas nesse sentido? Há algum movimento, algum pensamento prático nesse sentido? Olha, quando nós estávamos na Secretaria de Política para as Mulheres, ainda na gestão do segundo Lula com a ministra Nilcea, eu coordenei lá na Secretaria, um projeto de lei para construir a igualdade. Claro que nos trabalhos formais. Quer dizer, como o Brasil tem uma massa de trabalhadores informais enorme, você não tem legislação que consiga chegar nessa população. Mas, para as pessoas que estavam no mercado formal de trabalho, foi feita uma lei completa. Quer dizer, era até uma juíza do trabalho daqui do Rio de Janeiro, a doutora Comba Marques Porto, que foi a coordenadora do projeto, junto comigo, e mais o Ministério da Justiça. Nós estávamos junto do Ministério da Justiça, tinha uma assessoria bem pesada para fazer o projeto. Entregamos o projeto. No dia 9 de dezembro de 2009, o senhor presidente da Câmara Federal era o deputado paulista Michel Temer. Nós entregamos para ele o projeto, projeto armadinho, todo certinho para fazer. E o Brasil não tem essa legislação, mas em outros países tem, na França, na Espanha, na Colômbia. Nós entregamos. Dorme nas gavetas da Câmara o projeto de lei. É preciso que as mulheres pensem bem em quem vai eleger. E se reorganizem, reorganizem esse pensamento, até porque se você não tem um pensamento estruturado, você não consegue lutar por ele. Há um dito agora que as mulheres, que Executivo não tem família, e que as mulheres não querem viajar. E que isso justifica, não querem, por muitas razões, você mesma citou a questão da maternidade, no seu caso. Nesse caso. É, no seu caso particular que eu estou falando, e na maioria dos que a gente conhece. Eu queria saber de você se isso realmente pesa, e se você acha que é isso mesmo, que a tendência do mundo contemporâneo é essa. Executivo não tem família, e é assim que a banda vai tocar daqui para frente. Quero saber a sua opinião no próximo bloco, que agora a gente vai fazer um rápido intervalo, e a gente volta já já com mais perfil aqui para você. Não sai daí não, que é rapidinho. E aí 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 E aí